Saudações a todos, público presente. Eu quero aqui, mais uma vez, mandar um forte abraço a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e acompanham os nossos trabalhos. E aqui eu vou usar meu celular, porque a gente, vereador agora, na sessão ordinária, não pode pegar no celular. Mas eu vou pegar no celular para dar informações atualizadas referente à defesa civil do nosso município. Graças a Deus, não houve nenhuma morte, caso fatal, nessas questões de inundação, desabamento na cidade de Acaraí. Mas nós sabemos que muitas, 67 bairros foram afetados com essa chuva, oito desabrigados, 132 famílias desalojadas e, até o momento, 23 casas interditadas preventivamente. Então, aqui a gente vê o trabalho sendo realizado pela defesa civil, infraestrutura, assistente social. E, às vezes, a gente recebeu algumas reclamações que demorou chegar à assistência social. É porque, como a gente viu, 67 localidades foram atingidas com essas chuvas. mas a gente aqui é solidário às cidades que a gente sabe que até profissionais de salva-vidas, como o bombeiro, perderam a sua vida no desabamento. Então, aqui somos solidários à cidade de São Paulo e também em Litoral Norte. E, falando dos transtornos, calamidades da chuva, eu quero mostrar aqui os slides sobre o Vila Ita 2, que foi uma das localidades mais afetadas por conta do número de população. Um slide, por favor. Posso falar? Estou aqui nos... Os slides. Então, aí a gente está juntando, junto à comunidade, o SOS Vila Ita 2, a gente, como prestação de contas, a gente viu aí que muitas casas encheram d'água, e daí as famílias ficaram zalozadas, muitas não quiseram sair do local, mas a gente vê aí quantas casas encheram d'água. Isso é dentro da casa. As ruas todas foram alagadas. Em 2009, eu presenciei também a enchente no Vila Ita 2, em 2012 também, mas de todas essas, essa foi a pior, que prejudicou muita gente. Próximo. Aí, então, a ação. Teve uma ação imediata da Prefeitura, da Defesa Civil, Infraestrutura, Centro Social, o SAI, a Educação, a Secretaria de Saúde. Aqui a gente já deixa um agradecimento à escola, à creche do Jardim Emília, através da diretora Dani e todos os servidores. Então, aqui a gente viu lá que a máquina do Infraestrutura foi conferir que a água estava escorrendo na sua formalidade, colocando no rio Paraíba. E ali, a segunda foto foi o SAI sugando a água das ruas, por conta que as três primeiras ruas do Vila Ita 2 foram prejudicadas por conta da caixa elevatória do condomínio lá da Avenida Padre Eugênio. Fizeram mais alto do que... Fizeram a canalização mais alta do que a rua. Então, a água saía do condomínio e ia direto para as ruas do Vila Ita 2. Então, foi um sofrimento dessa vez, mas já acionamos a Prefeitura, o responsável de obras particulares, para lá ver isso e precisar refazer o serviço, porque está prejudicando a comunidade do Vila Ita 2. Isso é um pedido da comissão, faz tempo, e até agora a gente não recebeu um parecer sobre essa questão, no qual, se eu não conseguir receber nenhum parecer até sexta-feira, eu estarei fazendo pedido de informação para a Prefeitura, porque ali, notoriamente, há um erro muito equivocado de construção de caixa elevatória para escoar a água que está prejudicando o morador. Antes de ter o condomínio, já tinha o Vila Ita 2. Próximo. Aí, então, é só para começar a iniciar a pressão de contas, os encaminhamentos das doações de roupas, alimentos, imóveis. Agora, a gente está fazendo um SOS Carretos. Por quê? Nós recebemos várias doações, só que as pessoas querem que a gente busque até o local. Hoje, à tarde, nós fizemos um levantamento das famílias que estão precisando de imóveis, até eletrodoméstico, e a gente, conforme aparecer a doação, nós vamos fazer o mutirão, buscar e já direcionar para aquela família que precisa, que perdeu tudo nessa enchente. Então, nesse sábado, nós estaremos entregando a cesta básica, porque, como a Prefeitura já entregou a cesta básica, então, eles estão abastecidos, pelo menos, nesses 15 dias. O que nós recebemos, nós vamos colocar, empacotar tudo e entregar nas casas que estão necessitadas, principalmente onde há desempregado e crianças. E, conforme as doações que nós viemos recebendo, nós também estamos partilhando com outras comunidades que necessitam. Nós mandamos bastante roupa para o Viranejal e também Rio Cumprido. E vamos encaminhar, porque ainda tem muita roupa, graças a Deus, de acariente correspondendo com a solidariedade, nós vamos encaminhar também Santo Sônia Boa Vista para as ONGs que lá trabalham com as famílias, e assim vai indo. Então, gratidão a todos os doadores em geral, todos os doadores em geral. Próximo. Aí, antes de passar isso, eu gostaria de passar, que a gente está mostrando a parte negativa. Eu quero mostrar agora o vídeo da drenagem do Jardim Emília, que essa chuva muito forte, essa tromba d'água, mostrou que foi eficiente a obra de drenagem do Jardim Emília. Então, aqui são os moradores falando da obra. Não é a vereadora do governo, não. São os moradores, os beneficiados de uma espera de 23 anos de desvalorização dos imóveis por conta das existências. Vamos ao vídeo. Posso falar? Estou aqui no Jardim Emília, junto com os moradores aqui, gente que foi liderança do bairro, para falar sobre o projeto de drenagem, uma obra esperada há 23 anos. Quem vai falar agora com a gente? Eu sou o Valdeci. Eu resido nesse bairro há 40 anos. Desde quando começou esse bairro, que não tinha nada, eu já estou morando aqui. Com essa obra aqui, já deu uma perspectiva de que foi muito boa a melhora. Espero que melhore mais ainda, que vai melhorar. Obrigada, Valdeci. Seu João, o senhor já foi liderança aqui do bairro. O que você tem que falar, seu João? Não, não foi. Estou satisfeito. Eu fui presidente. Tudo que vem de perfeitura. Pode aumentar o som, por favor, do vídeo? Sei lá, não. O áudio bom, finis verde, não tenho, não tinha problema. Mas o pessoal está satisfeito? Vamos aplaudir. Se está bom, os outros estão bom agora, né? Isso, obrigado, seu João. Vamos lá, seu Osvaldo. O senhor mora aqui, que viveu muitos anos aqui. Aqui na expedição. Eu não vi, né? Eu não vi. Graças a Deus, essa chuva que veio aí. Ficamos no limite, né? Não aguardou a finalização da obra, mas até agora ficou bom. A gente vai lá, tem que passar a bola no Paranós. Agora estou aqui com a Silviana também. A Silviana, ela é bisneta da Dona Maria Ribeiro, família tradicional aqui, de mais de 50, 60 anos morando nessa região. E hoje também, a família mora aqui no Emília. O que você tem que falar para nós, Silviana? Faz mais de 30 anos que eu moro aqui no bairro e sempre convivi com as enchentes, né? Que as águas entravam na casa da gente. E essa construção, né? Essa infraestrutura que a Lucimar veio fazer no bairro melhorou muito. Choveu muito forte esses dias, encheu o bairro, só que a água escorreu muito rápido. Então, muito obrigada, Lucimar. Estou só lembrando que o vereador reivindica as necessidades do bairro. Quem executa é o prefeito municipal. Agora vamos ver o senhor Eduardo. Oi, Eduardo. Precisa passar a pergunta? Não. Aparecer na gruba? Natural, senhor Eduardo. Então, eu sou morador do bairro há 17 anos. E nesses 17 anos, o alagamento aqui é constante. Então, no ano a gente tem problema. A minha rua é uma das mais afetadas. Felizmente, com essa obra que ainda não está construída, já tivemos bons resultados. É rápido, a água vai embora e a gente ainda tem que agradecer ao prefeito que atenderam as nossas necessidades e vai ainda melhorar um pouco mais. É o que eu tenho que dizer. Agradecer a todos que colaboraram com a obra aqui do Jardim Milho. E só para terminar essa entrevista, agradecer a todos os moradores aqui que confiam no trabalho do prefeito, no nosso trabalho aqui representando a comunidade. Ainda não acabou a obra, como foi dito pelo senhor Eduardo, porque ainda falta nivelar aqui o broquete da rua, melhorar aqui. Agora nós estamos aguardando o termo da segunda fase, que vai ligar da rua da Pracinha até a caída do Rio Paraíba, atravessando o Humberto Castelo Bonfá. Estamos aqui para servir a comunidade. Então, aí a obra do Emília mostrando que é um serviço que foi feito e deu certo. Agora o tempo passa muito rápido. Eu queria mostrar a questão também que a gente acompanha. Muitas vezes o vereador, ele é vereador da cidade. Então, agora eu vou lá para o Igarapés. Eu queria mostrar os slides do Igarapés, que a gente está acompanhando lá, valorizando o reconhecimento da legalidade da Associação dos Moradores. Grande exemplo, a liderança do Igarapés. 30 anos de Associação de Moradores. E ali as fotos de 2017. Hoje, a realidade já é hoje, nesse bairro, 69 anos. Então, aí vai a esperança para aqueles bairros como Porto Velho, Peroneira Jau, porque era assim também o Igarapés. Hoje, a realidade é outra, está asfaltada. E o bairro tem 69 anos de existência. Próximo. Então, nós estamos aqui atualizando a diretoria, revendo o estatuto, visando a ação efetiva em prol da comunidade do bairro. Hoje tem uma legislação que amarra muito na questão de buscar a subvenção do município. E ali tem uma equipe que se preocupa muito com a comunidade, com o bairro. Por isso, nós estamos dando total auxílio para que o estatuto esteja de acordo com a lei recente para as associações, entidades sociais. Então, a gente está dando maior apoio e parabenizando toda a organização. E já estamos indicando para o prefeito um projeto para auxiliar esse trabalho voluntário de herança do bairro, que tem que pagar para registrar o seu estatuto. E a gente, então, está fazendo um projeto, indicando para o prefeito um modelo de um projeto, porque, como dá gastos ao cofre público, então tem que ser vindo o executivo. Então, está aqui. Então, um forte abraço a todos. E a gente convida todas as mulheres a participar da Semana Especial da Mulheres aqui na Câmara Municipal. Obrigada.